Chegamos na Black Friday, o momento que você vai comprar aquele liquidificador nas Casas Bahia, vai comprar uma geladeira nova, momento muito esperado por consumidores e também por lojistas, a hora de fomentar o comércio. E por que não pensar na Black Friday do futebol brasileiro? Jogadores que podem chegar no teu time na próxima temporada por preço zero, 0,800. Então, hoje vamos fazer uma lista com esses jogadores. Mas antes de chegar na lista, vou te pedir já pra tu já te inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações. Assim, tu vai ficar por dentro de tudo. Aqui tem vídeo todo dia. Então, cara, tu não vai te arrepender. Clica no sininho que tu não vai te arrepender porque tu vai receber conteúdo todo dia de futebol. Bom, bora pro vídeo. Uma pequena observação, essa lista contém os principais jogadores que vão estar disponíveis no mercado no começo do próximo ano, começo da próxima temporada. Então, pode ser que um jogador ou outro falte. Foi essa festa que eu fiz. Se você sentir falta de algum jogador que você quer no seu time e que você sabe que tá a preço zero, deixa nos comentários aí que a gente discute um pouco. Então, bora lá. Começando com os goleiros. Fernando Prazo Palmeiras tem 41 anos, tem um histórico muito interessante como goleiro do Palmeiras e estará disponível no mercado na próxima temporada. Assim como ele, também o Jailson, de 38 anos, né? Também no Palmeiras. Provavelmente um dos dois não renova com o Palmeiras. Pode ser que só um renove. Então, são duas excelentes opções. Assim como o Diego Cavalieri, do Botafogo. Reserva no Botafogo, mas também o Gatito é um grande goleiro, né? E o Cavalieri, quando precisou, foi bem. Quando o Gatito foi pra Copa América, o Cavalieri foi bem no Botafogo. Acredito até que o Botafogo deva renovar com o Cavalieri pra ter uma boa opção ao Gatito. E um cara aí que já foi titular no seu time, hoje a reserva, foi na maior parte do tempo a reserva, é o Walter do Corinthians. Que também tá disponível no mercado e tem 32 anos. Agora na zaga, começando com o Rodolfo do Palmeiras. Palmeiras não, do Flamengo. Olha a realidade do Flamengo e do Palmeiras aí. Tem 33 anos. Um pouquinho pesado, né? Não vem jogando muito bem, tá pesadinho. Mas, né? Quem sabe se recupera em algum time. Além dele, outro veterano é o Edu Dracena. Tá com 38 anos. Tá no Palmeiras. Acho que não renova. É uma boa opção quando vê pra encerrar a carreira no teu time. Além deles, Oswaldo Henriquez, do Vasco. 30 anos. Vem bem no Vasco. É uma opção interessante. E a principal opção dessa zaga e uma das principais opções dessa lista é Gustavo Henriquez do Santos. Vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Tem 26 anos e pode aparecer gratuitamente no teu time na próxima temporada. Na lateral direita, começando com o Léo Moura, do Grêmio. 41 anos. Vai pro seu último ano de carreira. Pelo menos foi o que ele vem falando aí. E, bom, provavelmente renove com o Grêmio. Mas, quer fazer uma opção, quer ir lá tentar contratar o Léo Moura. Acho que é uma boa opção pra elenco. Além dele, Raul Cáceres, do Vasco. Tem 28 anos. Reserva. Não acho uma opção muito boa não, mas serve, serve. Os times que estão subindo aí pra Série A agora, é uma opção interessante. Assim como, Bruno, do Internacional. 34 anos. Não se esperava que ele fosse fazer uma boa temporada internacional. Ele foi reserva em, basicamente, todos os times que ele jogou nos últimos anos. Mas, foi bem no Internacional. Teve um bom momento. Não é um craque, mas... Deu certo, assim, dentro do que se previa que ele pudesse atuar no Internacional. No momento que precisou, ele foi lá. E mal não foi. Foi melhor que o Zeca, por exemplo. E, também, temos o Apodi. Tá com 32 anos. Tá no CSA. E é um jogador flowclórico aí, né? É um jogador super interessante. Tá jogando como atacante no CSA. Acho que é uma boa opção na lista. Na lateral esquerda, não temos grandes nomes. Mas, temos duas opções aqui. Que é o Yuri e o Gilson. Ambos do Botafogo. Gilson, que o torcedor gremista adora. Volantes. Bom, começando com um dos principais nomes da lista também. Elias, do Atlético Mineiro. 34 anos. Foi muito veiculado no Internacional. Acho que até não vai pro Internacional. O Internacional se deu bem com alguns volantes. Acho que é a posição mais tranquila do Internacional. Com o Nindoso, o KT News. Tem o Dourado. Tem o Charles voltando. Inclusive, quer saber como é que foi a temporada do Charles? Clica aqui no card e dá uma olhada num vídeo do esporte. Que tá bem interessante. E o Elias tem 34 anos. Tem grandes momentos na carreira. Seleção Brasileira, Europa. É uma opção. Além dele, Cícero, do Botafogo. 35 anos. Esse é um cara que... Olha... É um coringa, né? Joga em todas as posições. Não é como o Gerson, óbvio. Mas é um jogador interessante. Também o veterano Newton, do CSA. 32 anos, 10 anos lá do CSA. Bom, é uma opção viável. Além dele, Felipe Bastos, do Vasco. Tá com 29 anos. Até pensei que o Felipe Bastos tinha mais idade. Porque ele tá há anos aí no futebol. Mas tem 29 anos. Ele tá no Vasco, mas pertence ao Corinthians. É uma opção interessante aí. Principalmente com os times que estão subindo pra Série A esse ano. Assim como o Ayrton, que tá no Fluminense. Tem 29 anos. Também pensei que tinha mais idade. Porque tá há muito tempo no futebol. No Flamengo, no Inter, no Botafogo. Pensei que tinha mais idade o Ayrton. Mas não, ele tem apenas 29 anos. E também acho que é uma opção boa pra quem tá subindo pra Série A. E agora os dois principais nomes dos volantes. E da lista também. Primeiro, o Guarim, do Vasco. 32 anos. 33 anos. Ele veio do futebol do exterior. Jogou na Inter. Jogou na China. Um colombiano de muita qualidade. Seleção da Colômbia. Copa do Mundo. É um bom jogador. E serve muitos times aí, inclusive, pra ser titular. Além dele, Lucas Silva. Lucas Silva. 26 anos. Tá sem contrato. Tá sem time. Tá sem nada. Desde que rescindiu com o Real Madrid. Não ficou no Cruzeiro. É uma excelente opção aí, o Lucas Silva. No meio campo, né? Pra ter teu 10 de faixa. Da Alessandro. 38 anos. Do Internacional. Ídolo do Inter. Não fez a temporada das melhores. Da Alessandro. Tem apenas um gol na temporada. Um ou dois gols na temporada. Mas, né? É um craque. Não vive nos seus melhores momentos. É um veterano aí. Se quiser pra reforçar teu time, é uma boa. Assim como Diego Souza. 34 anos. Esse mais pesado. Ele tem 34 anos, mas tá mais lento que o D'Alessandro. Mas tem qualidade técnica. Ele tá no Botafogo. Pertence ao São Paulo. E pode pintar aí no teu time de graça na próxima temporada. E agora uma dupla do CSA. Ricardinho. 32 anos. É um jogador ok. Pros times que estão subindo. Os times que querem se manter na Série A. Eu acho que é uma boa opção. Assim como o Thiago Galhardo. Esse acho que vai pra um time maior. Tá com 30 anos. Acho que viveu a sua grande temporada desse ano no CSA. Deu uma queda aí nos últimos jogos. Não tá tão bem quanto teve. Mas ele mexe, faz um gol. Ele mudou um pouco de posição ali com a Dilson. Ficou mais na frente. Mais lá no ataque. Não rendeu tão bem como tava rendendo antes. Mas é uma opção aí sempre viável. Um ataque nos atacantes. Começando com o Hernani Brocador. Jogador que tem 14 gols na Série B. Vice-artilheiro. Se machucou agora recentemente. O possibilitou de fazer mais gols. Tem 33 anos. Tá no esporte. Inclusive, dá uma... Olha aí no vídeo do esporte. Deixa aqui no card pra você ver. É uma opção interessante. Mas sim, pros times que estão subindo. Pros times que querem algo a mais brasileiro. Eu já não acho. Agora um cara que pros times que querem algo a mais é uma boa opção. É Ione Gonzalez. O Fluminense tem 25 anos. Se destacou nesse Campeonato Brasileiro. Dizem que tem proposta da Europa. Mas, né? Eu acho uma boa opção pra Flamengo. Pra Palmeiras. Pra Santos. Times que querem brigar mais lá em cima no Campeonato Brasileiro. É Grêmio Internacional. Pensei que... Eu ia falar o Cruzeiro. Mas, né? Cruzeiro talvez nem tenha a Série A no que vem. No ataque, Rafael Sobbs também. 34 anos no Inter. Assim como o Alessandro é um ídolo no Internacional. Mas não viveu só das melhores temporadas. Por mais que, se eu me engano, ele é o jogador que mais participa de gols no Internacional. Teste com assistência e gols. Talvez não renovem o Internacional. Muito cobrado pela torcida. Principalmente pelo lance lá do Marcelo Sereno na Copa do Brasil. Que é o último jogador da nossa lista. Marcelo Sereno. 27 anos. O Atlético Paranaense. Não deve renovar. Tem proposta da China. Mundo árabe. Mas é uma boa opção. Foi um 12º jogador no Atlético Paranaense. Perdeu ali um pouco de espaço pro Léo Cittadini. Mas, entrou na Copa do Brasil. Na final. Fez aquela jogadaça. Sem dúvida. É uma opção muito interessante aí. O Marcelo Sereno. Pro teu elenco. Bom, essa era a lista. Gostou de saber os jogadores aí que podem surgir de graça no teu time. E aí, o que que tá fazendo a Black Friday hoje? Vai comprar alguma coisa? Vai comprar aquela geladeira? Fogão? Comenta aí o que você vai comprar. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa teu like, como sempre. E até o próximo vídeo.